tá não, Laurinha, assim não, tá ficando tudo branco fica gelado, tomário pegando na... papai pronto, pegando, agora agora a gente... você quer andar no peixinho? papai eu quero ir no meu pedaço vou fazer um dano pra eu cair ah, já sei, então calma aí deixa o papai procurar aqui se tem uma lua por aqui pegou essas moedas que a gente tá precisando a gente gastou muita moeda pra comprar aquela lua toda não tem outra que é... você já pegou essa lua? aham, a gente já pegou essa lua não, nada bom é ai, que mais ali tem... que lua que lua cadê o papai que lua assim? que lua que lua opa opau 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 uma lua lua vamos tentar também ah vamos depois não, a gente vai tentar agora de novo, eu acho que dá pra gente pegar essa aham agora eu vou pegar você danandinho ai eu vou pegar ai, quem dava a lua? apagar quase ai, vamos tomar, vamos agora eu nem acredito que tem mais papai que eu ganhei aquele forte brancão eu sei, você vai me dar tudo apau E onde está o Pupo Bando? Vou dar um pouco! Não deu! Ah! Agora foi! Ah, Mari! Pai, manda para o Pupo Bando! Será que a gente consegue ser um peixinho? Não, Laura! Eu acho que não! Eu acho que não! Vamos para aqui mesmo! Pulamos, Laurinha! Não, a gente pulou! Então, Laurinha, vai ser assim que a gente vai tentar! Vamos pegar um peixinho! Aí, olha! Calma! Vou cortar o caminho! Pegamos! Mais uma lua, Laurinha! Vamos ver esse daqui! Aí, você coloca para cá! Então, olha! Epa! Essas vão pegando! Calma! Isso tem que ir muito, muito rápido! Vamos ver se a gente encontra um peixe! Vamos ver se a gente encontra um peixe! Ah! De novo! Vamos ver se a gente encontra um peixe! Caiu! 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 Calma! Calma! Eu já sei onde você quer ir! Aaaaah! Eu já sei onde você quer ir! Aaaaah! Calma! Pode jogar! Opa! Vamos lá! Opa! Corrida! Que querido minha corrida? Não, não, eu ainda não sei onde chegar nessa corrida. Opa! Opa! Que querido minha corrida? A gente procurou o outro, mas a gente não chegou no socorrido Ele deu uma lua Ele deu uma lua, mas ele não deixa a gente correr, Laurinha Por que? Não sei Eu acho que ele disse pra mim que é o Link que perde da corrida Ele não me disse isso Será, Laurinha? Eu tenho outra lua Vou pegar as lua Eu tenho outra lua Eu tenho outra lua Já pegamos essa, vamos pegar as moedas Outro dia teve um gambadão ali Teve mesmo Por que o gambadão não está aqui de novo? Ah, pai Viu? Não é corrida De novo Pra pegar as moedas Hã? Pra pegar as moedas Esse gordão Esse grandão aqui era pra ser clean Eu falei, mas ele não lembrou a corrida que você tem A gente não cai, deve estar aqui ele pode de novo? Papai, olha aí nossa paca aqui Tá correndo Não tem problema 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 Vai Mário, vai Mário Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não vai Então vamos embora Eu acho que não é uma lua Eu acho que naquele dia a gente ainda não pegou Eu vi você pegando Aí agora você se mexe no mapa cagar A gente já vai se levantar Não tem problema Não tem problema Não tem problema aqui Laurinha a gente já fez tudo vamos ver esse aqui isso aqui Laura eu acho também que a gente já fez tudo hein Se Lauri olha isso que difícil de passar Vai cair já pegamos um vez da moeda bateu com o que? caiu um banana corre pai corre pai caiu direto caiu direto tem nada não tem cachaça até porque a gente vai lá lá vai tem nada tem nada tem nada tem nada tem nada E aí A gente caiu nova coisa faz Já, já passou A ponta do gandandão Agora não vai ser de moeda, Laura. Opa, 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 opa. Não, Laurinha, a gente precisa de 10 deles. Por que não dá para pular? Ah, mas a gente já liberou aqui. Agora, opa, opa. Parece que o mar cai, Laura. Laurinha! Perigo, perigo! Estamos com pouca vida. Vê se a gente já foi. Agora são esses dois aqui. Perigo, perigo, perigo! É, a gente está com muito pouca vida ali, Laurinha. Ah, aqui a gente já foi, Laura. O mar está bem chocado. Opa! Eu estou aqui de novo! Tá difícil, Laura! O que não está com muito raro? Eu estou aqui de novo! O que não está com muito raro? O que não está com muito raro? Vamos ver esse aqui. Ih, quero falar! Fala galera! É, você não falou fala galera. Vamos falar? Pode falar. Fala galera! Beleza! Se inscreve no nosso canal, dá um like, vem comigo! A gente vai partir no final. Ainda tem uma lua ali, Laura. Eu quis ir andando, eu tava fazendo... Só vai pra cá, só vai pra cá. Fala galera! Beleza! Se inscreve no canal, dá um like, numérico aqui. Amiga, vai! A gente vai matar aqui, sensual. Ele vem andando, pra fazer... Nossa, mas essa eu vacilei hein, Laura! é, ele morreu, porque, o Gandadão empurrou, ele ficou foco. Ai, eu fiquei... Ai! vai? e o Gandadão, eu quis ir e ir. E, é, vai ser o inferno. E, é, o Gandadão. que, o Gandadão... o Gandadão, e o Gandadão. Ele não tá? O Gandadão. tá, o Gandadão. Esse é muito, essa lua é muito difícil de pegá-la, Lulinha. Nossa velha, mas o controle tá doado hoje. Eu acho que o controle não é bom. Pode dar mais. Mas eu acho que tá legal e já tá. Eu acho que tá legal e com o controle. Mas eu acho que tá legal. E mais um dos, esse é muito importante. E mais um dos, esse é muito legal. Ação. Isso é muito legal. E agora? Vamos ver de volta. Ei, ação da e eles estão saindo. Não tem um dos, seus escritos. Eu gasto para não. E agora? E agora? E agora? E agora? Quando ele vai voltar E agora? Agora a gente vai passar A mão Isso, mas a gente pegou Eu acho que não tem mais lua Vamos embora É, vamos lá já Eu acho que não Eu acho que não É Eu acho que não é Quase Quase Não vai cair E Laura? Não da pra voltar Entrou aqui A gente agora tem que passar A gente vai ficar perto do paciente? Não, a gente vai ter que passar Não Ai meu Deus Ah meu Deus Eu disse pra não Demora muito pra você fechar Eu disse pra não Demora muito pra você fechar Isso Não tem que passar Não tem que passar Então Não tem que passar Ah Oh! Boa noite! Vamos ao lado, vamos ao lado Ebaaa 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 Agora vamos viajar então? Papai, achei uma porta! É, aqui tem a lojinha Laura, a gente não tinha o prazo nela ainda Vamos ver o que é maluco Ah, a gente pode comprar lojinha, mas a gente não tem moeda, a gente precisa de mil moedas A gente tem setecentas A gente precisa comprar lojinha Depois, lá no barco Então vamos até o barco para a gente poder voar Tchau que tchau! Amanhã! O que você vai mãe? Tem que dar a gente para cá Amanhã, amanhã, amanhã você vai lá Vai mãe Tchau, Luiz Tchau, Luiz Viu, Laurinha, ele derrubou a gente Vamos ter que subir Eu vi a mão, ó Viu, eu vou levar Não posso Ué, a gente entrou nessa Será que tem um bicho de final? Bicho carinho O que, querido? Vai lá, cai lá Vai Ai, vai lá Ai, vai lá Ai Oh, querido Querido Ó Ó Ó Caiu Nossa Laura, olha que se encendeu Diferente isso, Laura Vou subir no dedo Ai, que perigo, perigo, perigo Ai Conseguimos chegar até aqui? Vamos ver agora Como que tem que ser Acabou a vida Vamos ter que passar de novo Ai, que perigo, 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 perigo Ai, ficou gelado Não conheço Ai, foi muito gelado Ai, foi muito gelado Ai, foi caro, Maro Ai, foi caro, Maro Ai, foi caro, Maro Ai, foi daí, Maro E aí, foi caro, Maro Ai, foi caro, Maro Ai, foi caro E aí Ai, foi caro, Maro 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 Ai, foi caro Ai, foi caro, Maro Ai, foi caro 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 Não pode deixar esses danadinhos derrubarem a gente de novo Hoje nós conseguimos mais quatro ruas pro nosso chapéu barco voar 427 Pra onde que a gente vai agora? Isso aí, ó Wanda, cadê roupa? Ah, quando a gente chegar lá, a gente vai deixar pra algum lugar agora Vamos viajar Não Quer ir lá, Lua? Esse aqui a gente não conseguiu passar ainda Para, pai Oi Eu quero ir Ah, na cidade Qual cidade? Aquela cidade Essa aqui? É aquela cidade Tem duas lojas e a moto Ah, minha troquinha Não deu Eu tô aqui Tô falando Então vamos encerrar esse vídeo E aí a gente vai fazer um outro vídeo da outra cidade Fala, tchau galera Tchau, galera Tchau, galera Tá vendo o canal, dá o like, comendo patilha Vem comigo, papai Vem comigo, neném a gente não vai desligar arrumar não é? a gente não vai desligar